Queria também realçar o seguinte na sequência desta visita. Nós temos setores que são estratégicos e que têm muito a ver com a sustentabilidade da nossa região autónoma. O turismo, é certo, o setor agrícola, em especial em algumas fileiras produtivas, mas também a questão do mar, sobretudo a questão do mar. Não só na vertente económica, mais vulgarizada, designadamente na área dos transportes, na área das comunicações, na área das pescas, mas sobretudo em outras vertentes, também no domínio cultural, no domínio da investigação, no domínio do lazer, no domínio ambiental, no domínio das ciências. E, portanto, o investimento na área do mar é fundamental e tem que ser retificada esta desvalorização progressiva que o Governo da República, da coligação PSDPP, tem feito destas temáticas com prejuízo para os Açores e com prejuízo para o Departamento de Oceano de Fio e Pescas. E, sobretudo, há outra questão que é fundamental, é associar os Açores àquilo que são os seus direitos legítimos como parte geradora da grande área de mar que pode ficar sob a jurisdição portuguesa, associar os Açores aos direitos de participação, de cogestão, de informação e dos benefícios decorrentes do mar dos Açores. É fundamental terminar com esta prática de ocultação que o Governo da Coligação está a fazer dos negócios que faz por trás da cortina sobre o mar dos Açores. E é isso, um grande desígnio da nossa candidatura nesta eleição para a Assembleia da República e espero também um objetivo concretizável no âmbito do Governo do Partido Socialista depois do dia 4 de outubro. Obrigado.